Salve, salve galera aqui quem fala é o Chris com mais um vídeo, mais um Gameplay pro canal de Kamaster Galera, hoje a gente vai jogar um pouquinho aqui do Hi-Fi Rush, jogo recém-lançado, tá? Eles até adiantaram a data, vazou algumas coisas, algumas informações, Gameplay eu não sei ao certo, não cheguei a ler a notícia Mas vazou alguma coisa e eles resolveram já liberar o jogo aí pra todo mundo E a gente vai dar uma conferida nessa Gameplay aqui, tá bom? Que nisso já dá pra perceber que ele tem aquele gráfico de desenho, né? Então vamos dar uma conferida aí e ver realmente do que se trata essa belezinha aqui Então antes de começar aqui galera, vamos dar uma olhada aqui nas opções pra ver como que tá Vamos ver aqui ó, em janela eu quero, que ela é cheia E aqui a gente vai mudar É, 4K né, personalizado não, vamos deixar no alto mesmo Vamos ligar aqui, tecnologia de upscale Tem essa daqui, que não fala qualquer, mas acho que é do AMD também Da Intel Essa também é AMD, né? E vídeo, eu vou deixar da N vídeo Deixar no equilibrado mesmo E vai aqui Vamos dar início aqui ao jogo, beleza? Próximo Próximo Tchau, não é? É isso aí Ocupação estrela? Futura estrela Isso é tudo? Ah, sim Ah, que seja Se eu faço do Projeto Armstrong E seja bem-vindo ao Campus Mandalay Oba Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto